Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, o primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, e usando o meu link justamente você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Beleza? Então bora lá pro vídeo. Bom pessoal, vocês viram aí que o Bitcoin deu uma movimentação bem interessante essa semana, que pôs o dinheiro no bolso de muita gente, a capitalização de 1 trilhão de dólares foi restaurada, e agora de acordo com uma nota compartilhada pelo JP Morgan, isso com seus respectivos clientes, muitos investidores começaram a entrar no Bitcoin e utilizá-lo como uma espécie de proteção diante de uma possível inflação. Abre aspas pro depoimento dos respectivos analistas aí do JP Morgan. O ressurgimento das preocupações com a inflação entre os investimentos renovou o interesse no uso do Bitcoin como proteção contra a inflação. Os investidores institucionais parecem estar voltando ao Bitcoin, talvez vendo-o como uma proteção de inflação melhor do que o ouro. E pessoal, eu digo e repito aqui pra vocês, o Bitcoin ele não é melhor do que o ouro no quesito de proteção contra a inflação, porque do mesmo jeito que ele pode subir muito, ele pode cair muito. Mas quando a gente une a questão de praticidade, aí ele supera infinitamente o ouro. E isso eu digo a você com plena convicção, porque se você for comprar papel de ouro, você não vai ter uma proteção verdadeira, você vai ter uma vale proteção. Então se de repente um país estiver em crise e você tem papel de ouro, daí você vai lá, bate na porta do banco e pede o seu ouro em via física, você não vai, talvez você não consiga isso, você não vai conseguir. E daí o banco fala assim, ó, desculpa aí, a gente teve uns probleminha aqui, então vamos aí te passar o valor na moeda fiduciária, valor em reais. E nisso a moeda já vai estar desvalorizada pra caramba, você não vai ter parâmetros nenhum, você não estará protegido de verdade. Já ouro em via física, alguém pode entrar na sua casa, pode te roubar. Transportar o ouro também é arriscado, porque também você pode ser roubado. Agora, se você tem uma carteira de criptomoedas, se você tem uma hard wallet, aí não tem como você ser roubado. A não ser que você for muito burro e anotar as suas chaves de segurança de maneira online, ou ainda deixar que outra pessoa de alguma maneira descubra quais são as palavras de segurança. Então, burrice não está inclusa nesse seguro, né? Mas se você também for burro em relação ao ouro, deixar exposto alguma coisa assim, alguém te roubar, também o fator burrice aí dá na mesma. Mas a questão é, se você olha só por reserva de capital, sem considerar especificamente a praticidade, o ouro supera. Agora, se você considera a praticidade nessa soma, simplesmente o Bitcoin, ele tem uma vantagem avassaladora a respeito do ouro. Então, meus amigos, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e até mais!